E aí bebês, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos gravar o eu nunca. Gente, a bebê tá aqui, tá? No quarto com a gente. Então, ignorem se eu tiver que pegar ela no colo ou se vocês ouvirem ela cantando, conversando aqui. Então, gente, pra quem não conhece a brincadeira do eu nunca, é a gente beber, né? Quando a gente já, pra, pra, já, quando a gente for falar sim pra responder. Quando a gente for responder sim, a gente bebe, mas a gente não bebe bebida alcoólica. Então, a gente tá com coca aqui, tá? Pra fazer a brincadeira. Então, vamos começar. Primeira pergunta, eu separei 15 perguntas aqui. Gente, ele não viu as perguntas, tá? Então, vamos lá. Vou começar. Eu nunca menti pro meu namorado ou... Sabia que já começou a beber, né? Quer falar alguma coisa? Não. Falar o quê? Quer justificar alguma coisa? Não. Gente, mas, ó, a gente tá incluindo aqui perguntas mentiras leves, tá? Não precisa necessariamente ser mentiras graves, tá bom? Então, por isso que a gente bebeu. Porque... Próxima. Eu nunca fui pra balada sem meu namorado. Eu nunca. Eu acho que não, também. Não. Não. Próxima. Eu nunca gravei brigado com meu namorado. Eu não gravo, então, nunca. Não, mas você já gravou vários vídeos aqui comigo. Não é brigado? Aham. Acho que não. Nunca? Não lembro, não. Acho que não. Às vezes eu tô um pouco estressada, mas não brigado. Às vezes? Próxima. Tomei... Eu nunca tomei um susto por... Porque achei que... Porque achei que seria pai ou mãe. Susto? Uhum. Não, eu sempre fui tranquilo por conta isso. Você nunca? Nunca. Nenhum dos três. Próxima. Eu nunca fiquei com vergonha de um vídeo que gravei com meu namorado. Também não. Eu já. Qual? O vídeo anterior, vida. Por quê? Porque você ficou falando aquelas coisas lá. Quase nem postei o vídeo. Tá falando a verdade aí. Mas eu fiquei com vergonha. Próxima. Eu nunca entrei de penetra em uma festa. Quem nunca, gente? Quem nunca entrou? Não, vou explicar. Não é bem penetra. Porque assim, às vezes, a pessoa estava dando festa lá e amigos, meus amigos, que eram amigos da pessoa que estava dando a festa, me chamavam para ir. Eu necessariamente não era amiga da pessoa que estava dando a festa, mas eu ia. Então, um posteiro bem penetra, mas eu não tinha sido convidado pelo dono da festa. Então, por isso que eu coloquei eu já. Ah, eu já pulei o muro mesmo. É essa não. Próximo. Ah, já está acabando. Vê, tem pouca pergunta. Já. Eu nunca deixei de fazer algo para te agradar. Nunca deixei de fazer algo para te agradar? Uhum. Acho que não. Você nunca deixou de fazer algo? Não. Só para me agradar? Não. Você nunca deixou de sair para me agradar? Não. Não? Não, já. Videoguei. Não. Tempo que ter alguma coisa. Próximo. Eu nunca fiquei com ex de amiga. Com ex de amiga? Calma. Calma, morre engasgado ali. Próximo. Quer justificar? Uhum. Pode não. Dependendo da justificativa, o amigo desconfio. Próximo. Eu nunca beijei uma pessoa pensando em outra. Eu nunca. Algumas vezes. Quer justificar? Uhum. Próximo. Eu nunca menti idade para entrar em uma festa. Eu nunca. Não, nunca, nunca. Eu precisei, não. Próximo. Eu nunca. Eu nunca entupi o banheiro. Nunca. Você vai ter que tomar duas vezes um copo aí. Pode beber com você já. Não me lembro disso, não. Pode beber com você já. Quando? Me exponha. Aqui nessa casa não, mas já. Já? Eu não lembro. Quando a gente morava lá, não deu pra ser a mãe. Tem certeza? Uhum. Pode beber. Ela tá falando, né? Ai, ai. Próximo. Eu nunca quebrei alguma coisa e coloquei a culpa no outro. Eu nunca. Também nunca. Dá oi. Fala oi. Dá oi. Um. Um. Próximo. Próximo. Eu nunca dei cano no amigo. Nunca dei cano no amigo? Uhum. Ah, já. Acho que eu também já. Se acha, você tá fazendo só pra tomar a coca, então. Por quê? Tem que ter certeza, ué. Não, eu já, mas assim... O que que você considera dar cano no amigo? Marcar e não ir, por exemplo. Ah, então, eu também já. Uhum. Mas, é porque eu não sou muito que sair, nunca fui. E quando eu era solteira, direto, o povo me chamava pra sair. Às vezes eu não tava muito afim. Próximo. É, por preguiça de sair, tá vendo que eu já coloquei aqui? Por preguiça de sair. Próximo. Eu nunca fingi estar doente pra continuar dormindo. Nunca fingiu? É, estar doente pra continuar dormindo. Mas, mas... Não, eu não... É, quando eu não queria ir pra escola, assim, dia tava doente. E você? Ah, trabalho, escola, até sair. Próximo. Eu nunca trabalhei alcoolizado. Nunca. Eu, pelo menos, posso falar que nunca. Eu também não. Nunca fui de bebê. Eu nunca. E quando eu bebia, eu, tipo, já bebia, assim, do sábado pra domingo. Porque eu sabia que não ia ter compromisso nenhum. Porque eu bebia de domingo pra segunda, por exemplo. Uhum. Eu... Nós temos que fazer esse eu nunca com o Henrique. Com o Henrique e a Jô. Tá vendo? Já fica trotado aí pra vocês, viu? E o Henrique e Jô? Então. E vou finalizar aqui com a última pergunta. Eu nunca menti nesse jogo. Você nunca mentiu no jogo? Não. Tudo que você falou aqui é verdade. Sim, senhora. Com exceção de eu não sei da pergunta de entupir o vaso. Porque eu não me lembro. Mas você falou que já, então eu bebi. Será que já? Não lembro, não. Mas nesse jogo eu nunca menti, não. Então, foram essas as perguntas. E aí, gostou? E aí, gostou? Gostei. Se vocês clicarem bastante em gostei, a gente pode trazer esse vídeo de novo com o Eu Nunca Pesadão. E aí? Eu Nunca Pesadão, é? É, Eu Nunca Pesadão. Chegar aí nos foda. Meta de likes. Dá, meta de likes. Dá pra ser. Sem? Sem likes? Sem likes, ninguém faz um pesadão. Então, então foi isso, pessoal, o vídeo de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Foram poucas perguntas, né? Mas foi perguntas mais leves, como eu disse. Se vocês clicarem muito em gostei, a gente traz o Eu Nunca Pesadão. Então, é isso. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. Deixa o like. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.